Vitória da Conquista é tida como referência no tratamento de AIDS, no Brasil inteiro. Mas isso, na prática, é uma grande mentira. A gente tem perdido pacientes com AIDS aqui na cidade, porque eles têm precisado do hospital de base, porque é o único hospital aqui que tem isolamentos. E esse hospital, o hospital de base, ele tem tratado pacientes com AIDS lá dentro de maneira desumana, porque nós temos já outros casos de óbitos que vieram acontecer no hospital de base, também que a gente considera e que a gente viu o descaso que esses pacientes foram tratados. Agora, o caso de Ivonete Cruz, que é essa paciente que a gente perdeu hoje, nós viemos acompanhando o caso de Ivonete Cruz desde que ela chegou aqui em Vitória da Conquista doente. Ela chegou doente e imediatamente ela foi encaminhada para o internamento ao hospital de base. Lá no hospital de base, ela precisaria ser atendida, precisaria ser medicada, precisaria fazer exames, porque ela saiu de um centro de referência com todos esses encaminhamentos, do médico que atende no centro de referência. Ela voltou do hospital de base, ela recebeu alta do hospital de base, mas ela chegou aqui na Associação Renascer, porque foi para cá que eles mandaram ela, sem nenhum papel. Ela simplesmente saiu do hospital de base sem nada. Ligaram para a Associação Renascer, dizendo que a paciente estava em alta. Ela chegou aqui no mesmo estado em que ela entrou no hospital, de um estado em que a Associação Renascer não tem como suprir, porque a gente não tem estrutura médica hospitalar, a gente não tem profissional de saúde que atua aqui dentro da casa, entendeu? Então, o que a gente fez? A gente buscou novamente o médico, buscou novamente o centro de referência da ST AIDS, trouxemos eles até aqui, dissemos e mostramos para ele como é que o paciente tinha vindo do hospital de base com alta, e ela foi novamente encaminhada para o hospital de base, porque eles entenderam que naquele estado, Ivonete Cruz não poderia ficar fora do hospital. Então, ela foi novamente encaminhada para a internação. Chegando ao hospital de base, nós demos entrada na ouvidoria do hospital, com esse caso, porque o que tinha acontecido foi uma explícita negligência do hospital de ter mandado a paciente embora, simplesmente porque eles não quiseram cuidar dela, porque eles entendiam que ela estava em fase terminal, e que fase terminal é esperar a hora de morrer, e esperar a hora de morrer significa não fazer mais nada por isso. Nenhuma receita, nenhuma profilaxia, nenhuma receita para a dor, Ivonete tinha, e ela sentia muitas dores, e ela estava com oportunistas, entendeu, instaladas, ela estava com uma doença na boca, que a gente chama, é uma doença causada por fungos, ela não podia se alimentar, aqui a gente não tem sonda, a gente não pode aplicar sonda no paciente, porque a gente não tem essa estrutura. Então, o médico que novamente encaminhou a Ivonete, mandou o encaminhamento, esclarecendo muito bem como é que Ivonete deveria ser tratada lá dentro, que ela precisaria de uma sonda para se alimentar, porque na situação dela ela não tinha como se alimentar via oral, encaminhou o estado clínico dela, os antirretrovirais que ela precisa tomar, entende, e Ivonete voltou para o hospital de base. Isso tem uns 15 dias que Ivonete está no hospital de base. Nesses 15 dias, a gente tem acompanhado Ivonete, a gente tem ido visitar Ivonete, a gente tem procurado a administração do hospital de base, hoje a gente tinha uma reunião com o diretor clínico do hospital de base em 11 horas da manhã, e que para mim não fez mais sentido. Eu fui para o hospital de base hoje de manhã para ir para uma reunião com a diretoria do hospital de base, mas quando eu cheguei lá, Ivonete tinha falecido.